Eu diria que a tristeza é como a febre. A tristeza é um sinal de que algo não está bem. Algo em minha vida precisa mudar. A tristeza me leva à reflexão. É diferente da depressão, da depressão-doença. Eu estou falando de uma doença que tem base biológica e que é muito dura de ser suportada. Uma depressão chega como uma nuvem cinzenta, anunciando para o futuro uma grande tempestade. O presente já é envolvido por uma nuvem cinzenta, densa. E o que nós sentimos é uma paralisia, é um medo, disperso no ar. O passado se transforma em mentira, em culpa, em disfarce. O presente vem com vazio, desespero e o futuro realmente fica sem luz. A gente perde a esperança. Então, enquanto o sentimento de tristeza é normal e tem um potencial transformador, a depressão não. A depressão me impede de pensar. Eu não consigo mais organizar as ideias. E eu me sinto paralisado, e não só paralisado, eu me estranho. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de viver e eu tenho medo de morrer ao mesmo tempo. Mas eu acho interessante nós irmos lá para trás, nos tempos da Grécia, Hipócrates. Hipócrates foi um médico que viveu quatrocentos anos antes de Cristo. Ele é considerado o pai da medicina. O Hipócrates falava em temperamentos. Temperar. A mistura de elementos. Os elementos centrais para os gregos eram o ar, a terra, o fogo e a água. A combinação desses elementos, nos chamados humores, seria capaz de controlar o nosso corpo, a nossa mente e também definir a nossa personalidade. A primeira classificação de personalidade veio de Hipócrates. O Hipócrates fala em diferentes temperamentos de acordo com o humor predominante. Por exemplo, pessoas sanguíneas. O humor sangue. São pessoas lutadoras, alegres, amorosas. As fleumáticas são pessoas mais frias, mais calculistas. O elemento central é a água. Pessoas coléricas são pessoas mais raivosas, impulsivas, agressivas. O elemento central é o fogo. E vamos chegar agora ao que nos interessa no café filosófico de hoje. O temperamento melancólico. Essa palavra tem origem grega, melana coli. Melana, em grego, significa negro. Coli significa bilis. Acreditava-se que o excesso de bilis negra causava a melancolia, que foi o primeiro nome da depressão. O temperamento melancólico faria de nós pessoas mais tristes, ensimesmadas, críticas. Mas também faria de nós pessoas reflexivas, leais, habilidosas. Sempre é uma moeda com duas faces. Desses tempos da Grécia, então, vem a palavra melancolia, que foi o primeiro nome dado para a depressão. E também a noção de opilação. Acreditava-se que, às vezes, o humor ficava muito retido em algum órgão. Isso provocava uma toxicidade. Então, por vários métodos usados naquela época, tentava-se desopilar. Até hoje, a gente fala em desopilar o fígado. Sem imaginarmos que essa expressão se originou há quase 2.500 anos atrás. Então, essas concepções muito antigas a respeito da depressão, às vezes, elas continuam em nossa mente. Elas continuam na forma como nós julgamos uma pessoa que sofre de depressão. Por falar em julgamento, na Idade Média, acreditava-se que aquela pessoa que deixava de trabalhar, se isolava, não conseguia mais orar. Acreditava-se que essa pessoa tinha caído numa cilada do demônio, chamada assedia. Assedia era considerado pecado, demoníaco. Os pecadores iam para o inferno. No famoso livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia, uma das camadas do inferno é habitada pelos pecadores de assedia. Eles vivem em um lamaçal, impedidos de se comunicar com as pessoas que passam por perto. Era o pecado ao qual os deprimidos eram condenados. Ao final da Idade Média, as concepções sobre a causa da doença mudam. No século XVII, surge um famoso livro com mais de duas mil páginas. Na verdade, é uma compilação feita por um teólogo de Oxford, Inglaterra, chamado Robert Burton. O nome do livro é Anatomia da Melancolia. No Renascimento, século XVII, já se permitia a dissecção de cadáveres, então essa palavra anatomia ficou muito em voga. E dá ao livro de Burton um belo nome. Vamos dissecar a melancolia. O que é a melancolia? O que causa? Como tratá-la? O que é a melancolia?